Oração, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder, e realmente não imaginamos todo o poder que há no sangue de Jesus, que foi derramado por nós na cruz e se faz presente em sacrifício ao Pai em cada missa que é celebrada na face da terra. Podemos dizer que, em cada momento do dia e da noite, em algum lugar do mundo, o sangue de Jesus está sendo oferecido em sacrifício por nós. Aproxime-se agora da cruz de Jesus. Ele mesmo disse, se, portanto, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. João, capítulo 8, versículo 36. O sangue de Jesus estará sendo derramado sobre você. Lava-me, Senhor, com teu sangue precioso. Derrama o sangue das tuas chagas, das tuas mãos e dos teus pés. Lava-me com teu sangue por inteiro, corpo, alma e espírito. Envolve com teu sangue a minha mente, o meu coração, a minha vontade e os meus sentimentos. Estou pedindo, derrama teu sangue precioso sobre toda a minha pessoa. Senhor Jesus, que teu sangue seja minha defesa, minha fortaleza, minha guarda. E que nada do maligno possa me atingir agora, pelo poder do teu sangue precioso, derramado sobre mim, sobre os meus e sobre todos os meus bens. Agora, repita com toda a firmeza. O sangue de Jesus tem poder sobre mim. A minha defesa é o sangue de Jesus. A minha proteção é o sangue de Jesus. A minha fortaleza é o sangue de Jesus. Eu acolho agora o sangue precioso de Jesus, que é minha redenção. Amém. O sangue de Jesus tem poder sobre o inferno. Diante do seu sangue, o inimigo é repelido e foge. Todo o joelho se dobra no céu, na terra e nos infernos, porque este sangue tem poder. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Eu quero ter um coração como o vosso. Dá-me, Senhor. Sabemos, Senhor, que o teu sangue tem poder de nos fazer simples, humildes, pobres e livres de todo orgulho e vaidade. Envolve-me, Jesus, com teu sangue. Defende-me, Jesus, e livra-me de todo ataque do maligno. Amém.